Pai, em nome de Jesus pedimos que o Senhor venha trazer agora uma unção de revelação, abre o nosso entendimento, para que a gente possa compreender as coisas espirituais. Por favor Pai, pedimos que o Senhor venha destruir todo o argumento que se levanta contra a Tua palavra, toda a dureza de coração, Pai, toda a falta de atenção, venha estar caindo por terra agora, que o Espírito Santo possa estar fazendo uma obra na nossa vida, nos preparando para essa palavra, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, amém. Nós vivemos numa época de facilidades, não é? Hoje nós temos, através da tecnologia, através dos meios de comunicação, uma vida mais cômoda do que no passado. Creio que isso afeta todos nós, né? Desde as coisas mais básicas, se nós formos buscar bem antigamente, antes o fogão era lenha, tinha que se esquentar a água para tomar um banho, não era assim, né? Não sei se alguém aí é dessa época, morou na roça, né? Ou é mais antigo e viveu isso daí, né? Hoje não. Nós temos um fogão a gás, um fogão elétrico, nós temos um chuveirinho quente para a gente tomar um banho, né? Isso é bom. E nos meios de comunicação também. Nós temos, antes a gente enviava uma carta, escrevia uma carta e mandava para que a pessoa então chegasse lá depois de alguns dias, a pessoa lesse e escrevesse e respondesse, então mais alguns dias até que aquela... Hoje não, é instantâneo, você envia uma mensagem, a pessoa já recebe na hora. Se você envia uma mensagem, a pessoa demorou três minutos, a gente já está ansioso, porque a pessoa demorou demais para responder, não é assim? E outra área, outra área que a gente vê que se expandiu muito é a facilidade na informação. Antes, se você quisesse aprender alguma coisa, você tinha muito trabalho para acessar a informação, né? A gente, desde os trabalhos de escola, que a gente tinha que ir na biblioteca para fazer o trabalho. Você lembra disso? Quem já foi na biblioteca fazer trabalho aí, né? A gente ia lá na biblioteca fazer trabalho. Até mesmo se você quisesse aprender alguma coisa, uma profissão. Então, você tinha que ingressar em uma empresa e ficar lá um tempo aprendendo, para então você entender aquela profissão. Se você precisasse consertar alguma coisa em casa, então, era uma luta. E hoje não. Hoje a gente entra na internet, tem de tudo, meu irmão. Se você precisar consertar, como que eu coloco uma capa nessa Bíblia? Vai ter na internet um vídeo explicando. Como que eu faço um púlpito desse aqui? Vai ter na internet. Como é que eu cuido dessa flor? Como que eu construo uma casa? Como é que eu faço um foguete? Vai ter lá na internet um tutorial te ensinando. Mas, mesmo tendo tanto acesso a tanta coisa, o ser humano tem andado preguiçoso. Até esses dias eu vi, a gente tem acesso à maior biblioteca do mundo, mas a gente não acessa. A gente prefere ficar no comodismo. Por que eu estou falando todas essas coisas? Porque isso também se reflete na nossa vida espiritual com Deus. Nós temos cursos na internet teológicos, nós temos Bíblias em várias versões, no livro mesmo, né? E no aplicativo. Só que nós não acessamos isso. E eu gostaria de falar a respeito aqui nessa manhã de as revelações de Deus. Você vive uma vida natural. Você trabalha, você come, você tem a sua família, você tem o seu lazer. Amém. Mas você não é só natural. Nós não somos só naturais. Nós somos espirituais. Amém? Você tem que ter essa visão. Deus te trouxe aqui para te lembrar disso. Você é uma pessoa espiritual. E as coisas espirituais precisam ser discernidas. As coisas espirituais precisam ser entendidas. Para você viver a sua vida no natural, antes você precisa ter a revelação de Deus. Para você decidir a sua vida, para você definir os rumos que você vai andar, para você estabelecer propósitos na sua vida, você precisa de revelação de Deus. O povo de Israel, quando andava pelo deserto, eles se moviam conforme a nuvem. Você já ouviu isso? Como que eles se moviam conforme a nuvem? Eles estavam andando no natural, era deserto, era areia, pisando em areia. Andando, norte, sul, leste e oeste. Natural total. Amém? Mas o que movia eles no natural? A nuvem, que era uma manifestação espiritual da glória de Deus. Então, eles iam para o caminho certo. Eles não erraram o caminho nenhuma vez. Porque eles estavam seguindo algo espiritual, o direcionamento espiritual de Deus. Amém? E talvez você esteja andando aí, colhendo dificuldades. Talvez você esteja andando, remando, parece que está remando contra a maré. Porque você está andando no natural. Como todo mundo anda no natural. Mas sem um direcionamento espiritual da parte de Deus. Sem uma revelação. A gente vai vivendo a vida um dia a cada vez, tomando decisões, e muitas vezes a gente não para para entender quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Amém? Porque quando a gente tem revelação de Deus, nós entendemos os planos de Deus para nós. Quando nós estamos discernindo as coisas espirituais, nós enxergamos os nossos erros. Quando nós temos revelação de Deus, nós olhamos a nossa vida com os olhos de Deus. E eu creio que é essa visão que Deus quer que você tenha a respeito da sua vida. Você tem que olhar a sua vida com os olhos de Deus. E não com os seus próprios olhos. A vantagem disso é que os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Amém? Então, olha a importância de nós termos a revelação de Deus sobre a nossa vida. Abre comigo, por favor, lá em Tiago. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6. Abre comigo, por favor, lá em Tiago. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Purificai os corações, senti as vossas misérias. Lamentai, chorai, convertam-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele os exaltará. E esse texto, então, vai nos falar a respeito de qual é o processo que nós precisamos para que Deus se achegue a nós. A gente enxerga já várias coisas aí. Nós temos que tomar uma posição de estar perto de Deus, no versículo 8. Chegai-vos a Deus, parte de nós, amém? Nós que temos nos achegar a Deus. E aí o texto continua, limpai as vossas mãos, está falando de santidade, amém? Purificai os vossos corações, converta-se. E aqui está falando a respeito de qual é o homem que acessa as coisas de Deus, qual é o homem que experimenta a presença de Deus em sua vida. Em outras palavras, esse é o retrato de um verdadeiro discípulo de Cristo. Só acessa as revelações de Deus, quem é discípulo verdadeiro. Quando Jesus passou por aqui, o ministério dele, Jesus trazia ensinamentos e grandes revelações. Até a palavra fala que as pessoas olhavam para ele e viam que o ensino dele não era como o ensino dos religiosos. Não era como o ensino dos fariseus, como o ensino dos mestres da lei. Os ensinos de Jesus eram diferentes, as pessoas ficavam se deliciando com as palavras de Jesus, porque fazia todo sentido, Jesus trazia revelação para aquelas pessoas. Jesus até disse que ele as via como ovelhas, que não tinham pastor. Jesus se compadecia do povo. E Jesus olha para nós da mesma forma, ele quer te ensinar, ele quer mostrar o caminho que você deve seguir, ele quer me mostrar os sonhos dele. Mas muitas vezes, meu irmão, as pessoas estavam diante de Jesus. E Jesus ensinava, e as pessoas não entendiam. Jesus explicava, e as pessoas não compreendiam. Vamos ver isso lá em Mateus, abre comigo, em Mateus capítulo 13. E aí nós vamos ficar aí nesse texto, deixa marcadinho aí, nós vamos ficar em Mateus capítulo 13. Mateus, quem está começando aí na caminhada de fé. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma grande multidão, ao ponto que ele teve que entrar num barco e se assentar nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Como de costume, onde Jesus estava, o que havia ao redor dele? Uma multidão. Guarda essa palavra, multidão. E é interessante aqui, porque Jesus morava à beira-mar, né, meu irmão? Jesus saindo da sua casa. Você viu o texto fala? É legal, a gente não imagina que Jesus tinha uma casa. Ele morava como nós, numa cidade de praia. Jesus sai da sua casa e vai lá para a beira da praia. Vamos imaginar alguma praia aqui. Pode ser o Perequiaçu? Imagina que Jesus sai de casa e vai lá na beira do Perequiaçu. E quando ele chega lá, como de costume, começa a aglomerar gente. Vai chegando gente. Imagina a praia do Perequiaçu sendo um monte de gente que foi lá, porque ouviram as palavras de Jesus. E a multidão era tão grande, então que Jesus entra num barco e fica ali no raso, no larga-mar, como diz o Caissara, né? Ali naquelas ondinhas ali, para que todo mundo pudesse assistir ele falar da praia. O povo fica na areia olhando para o mar, e Jesus num barco olhando para a areia. Amém? Consegue visualizar essa cena? E Jesus começa a falar, ensinar, através de parábolas. Parábolas eram histórias que Jesus contava para ensinar o povo. Amém? O povo então, Jesus contou várias parábolas. A parábola dos talentos, a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, a parábola das bodas, né? A parábola das dez virgens. E você vai ler os evangelhos, você vai eles sempre falando, através de parábolas, histórias. Jesus contava uma história para ensinar alguma coisa. Amém? E aquele povo ouvia. Aquele povo ouvindo. A multidão estava ali. E aquela multidão era composta de várias pessoas. Homens, mulheres, crianças. Pessoas estudadas, pessoas sem conhecimento, sem estudo. Era um grupo distinto. Muitas pessoas, de várias classes da sociedade da época. E aí nós vamos lá para o versículo 10 agora. Vamos avançar um pouquinho. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu, A voz foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Mas a eles, não. E aqui é preciso que a gente entenda, meu irmão. É muito importante que a gente entenda. Porque se a gente faz uma leitura rápida desse versículo, pode parecer que Jesus escolheu essa forma de ensino para que as pessoas não aprendessem. Porque, olha só. Jesus, por que o senhor ensina parábolas? Não. A vocês foi dado conhecer o reino dos céus. Mas a eles, não. Por isso que eu falo por parábolas. Se a gente ler dessa maneira, pode ser que a gente tenha esse entendimento. Mas eu gostaria de te convidar a ter um entendimento melhor desse texto. Amém? Pensa comigo. Os discípulos receberam a mesma parábola que a multidão recebeu. Então, vamos fazer uma distinção aqui. Multidão e discípulo. Amém? Quando Jesus falou sobre a parábola do semeador que saiu a semear, e então caiu uma semente à beira do caminho, caiu uma semente num solo pedregoso. Lembra disso? Dessa parábola? Quando Jesus deu esse ensino, Ele falou para todo mundo. A multidão e os discípulos estavam ouvindo o mesmo ensinamento. Está me acompanhando? Então, a multidão está ali ouvindo, e os discípulos também estão ali ouvindo. E tentando discernir aquela parábola. Mas do que será que Jesus está falando? Qual é a verdade que está embutida? Qual é, do que Ele fala aí? E Jesus aqui, então, nesse texto, quando Ele fala, a vocês foi dado a conhecer, mas a multidão não. Jesus não está falando que foi uma estratégia que Ele fez. É uma conclusão que Ele está fazendo. Jesus, porque o Senhor fala por parábolas, sabe, a vocês foi dado o conhecimento, mas a eles não. Eu creio que Jesus está falando nesse sentido, Ele está só concluindo. Ele olhava para a multidão, e olhava para os discípulos, e via que os discípulos estavam conseguindo acessar a revelação dos ensinos, mas a multidão não. A voz foi dado o conhecimento, mas a eles não. Jesus está concluindo. Eu falo por parábola, a mesma parábola que vocês estão ouvindo, discípulos, a multidão também está ouvindo, mas vocês estão entendendo, e a multidão não está entendendo. quantas vezes aquela multidão foi exposta às mesmas palavras poderosas de Jesus que os discípulos, mas não houve transformação na multidão. Então, a primeira lição que a gente aprende, meu irmão, quem acessa a revelação de Jesus são discípulos, não é multidão. Quem é discípulo, aprende. O verdadeiro discípulo recebe a revelação de Deus. Vamos avançar um pouquinho, fica comigo, versículo 12, A quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade, mas quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Jesus está falando do mesmo assunto. Porque se a gente lê esse livro, também esse versículo isolado, a gente pode achar que Jesus está falando de bens materiais, por exemplo. Não, quem tem bem material, vai ser dado mais, mas quem não tem, até o que tem vai ser tirado. Não, Jesus não está falando disso. Lembra qual foi a pergunta de Jesus, dos discípulos, a respeito do ensino de Jesus. A respeito de revelação. Esse texto aqui está falando a respeito do quê? Está falando sobre acessar os ensinos de Deus. Amém? Então, a quem tem, será dado. A quem tem o quê? Não é? A quem tem o quê? Será dado o quê? A quem tem interesse, será dado revelação. Entende? A quem tem fome, será dado de comer. A quem tem desejo de aprender, será dado conhecimento. A quem tem interesse, será dado revelação. E este terá em grande quantidade. mas, quem não tem interesse, até o pouquinho de revelação que tem, ele perde. Por quê? Porque o inimigo vem e rouba a semente do coração. Entende? Está me acompanhando? Quem tem interesse, quem tem desejo de buscar os conhecimentos de Deus é que aprende. E isso que distinguia os discípulos da multidão. Jesus ensinava a mesma parábola. A multidão ia embora. Mas os discípulos iam até Jesus e falavam, Jesus, explica-nos a parábola do joio. Jesus, mostra para nós. Os discípulos estavam ao pé de Jesus. Tentando entender, tentando discernir. Isso. Por que que, por que que uma pessoa saia da multidão e se tornava discípulo? Porque ela passava a andar mais perto de Jesus. O que distingue multidão de discípulos é a intimidade que nós temos com Jesus. Ninguém recebeu um... Jesus não saiu distribuindo um crachazinho, uma senha. Aqui, eu tenho 20 senhas para discípulos. Quem quer? Toma, toma, toma. Não. A pessoa se tornava discípulo de Jesus automaticamente quando ele passava a andar mais perto de Cristo. Ele começava a estar no círculo de ensino de Jesus. Ele ia mais vezes. Ele estava mais perto. Então, agora ele já não é mais chamado de multidão. Jesus já sabe o nome dele. E esse corpo de discípulos, meu irmão, tinha os apóstolos, mas tinham mais discípulos. Sabia? Não eram só os 12. Os discípulos estavam, aquele grupo que estava disposto a andar com Jesus. Você é discípulo ou você é multidão? Pensa nisso. A nossa resposta automática fala, não, sou discípulo. Né? Sou discípulo. Mas o discípulo tem intimidade com Cristo, anda perto de Jesus. Se você estiver perto de Deus, se você estiver próximo, buscando, se você estiver na busca, com fome e sede, então você vai receber revelação. A multidão ia até Jesus por interesses diversos, meu irmão. Tinha gente que ia até Jesus porque queria ver curas. Tinha pessoas que iam até Jesus porque queriam comer pão. Jesus multiplicou o pão. Vamos lá, vamos lá para ver o que é esse negócio aí. Sabe? Tinham pessoas naquela multidão que estavam lá só para pegar as palavras de Jesus e construir argumentos contra Ele. Tudo isso fazia parte da multidão. Tinham pessoas que iam lá para confrontar Jesus. A gente vê nos evangelhos a multidão composta desse tipo de gente. Também. Né? Os fariseus, os saduceus, os mestres da época iam lá para a multidão. Estavam lá no meio, ouviam as palavras de Jesus e levantavam. Não, 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 não. E queriam argumentar contra. Mas os discípulos não. Os discípulos andavam no particular com Jesus. Quando a multidão toda ia embora, os discípulos ficavam. Quando todo mundo ia fazer os seus afazeres, iam buscar as suas coisas, iam voltar para a sua vida normal, os discípulos não. Estavam lá, aos pés do Senhor. Jesus, estamos aqui. Ao ponto de serem, lembra quando Jesus é preso e distinguiram, como que distinguiram o discípulo? Não, porque você fala como Ele fala. Eles andavam tão perto que até o sotaque de Jesus eles pegaram. Eles andavam perto de Jesus. Então, naturalmente, eles tinham a revelação de Deus. Quem quer a revelação aí para a sua vida? Nós temos que andar pertinho de Jesus, meu irmão. Aí, aquela pessoa, né, vive sua vida ao longo da semana inteira. Se esquece de Cristo. Está vivendo seus problemas, está vivendo suas lutas, tem os seus horários, tem os seus afazeres e Jesus ficou um pouco de lado. E só vai se encontrar de novo com Cristo no domingo na igreja. será que nós estamos sendo discípulos ou multidão? Que a gente vai para ver o que acontece, lindo e maravilhoso e depois a gente volta para viver a nossa vida. Desse jeito, nós não vamos ter revelação de Jesus, não, meu irmão. Como é que a gente quer? Ah, mas a gente vê o irmão dando testemunho que teve um sonho, nós vemos, ah, o irmão dando testemunho que ele deu a palavra e Deus falou com ele. Por que que isso não acontece comigo? Você tem andado perto de Jesus? Você tem buscado ele ao longo da semana? Você tem convidado ele para tomar café com você? Ele mora na sua casa? Ele te conhece pelo nome? Enfim, vocês têm intimidade? Ou você só se encontra com ele esporadicamente? Se nós nos encontramos com Jesus só esporadicamente, nós não estamos sendo discípulos, nós estamos sendo como aquele povo da multidão. E os discípulos, não. Estavam perto. Versículo 13. Estamos em Mateus, amém? Mateus 13. Agora o versículo 13. Jesus continuando, dando a resposta à pergunta dos discípulos, né? Por que que o senhor ensina por parábolas? Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem. Ouvindo, eles não ouvem, não entendem. Neles, se cumprem a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Jesus está falando, esse povo ouve, mas não entende. Eles veem, mas não enxergam. Vamos dizer assim, né? Eles veem, mas não enxergam. Eles ouvem, mas não entendem. E, de novo, Jesus não estava dificultando o acesso à revelação. Jesus está concluindo, eu falo por parábola para esse povo, do mesmo jeito que eu falo para vocês. Mas a multidão ouve e não entende. Vê, mas não enxerga. Por que que acontecia isso com a multidão? A palavra continua, olha só. Por que que eles não tinham discernimento e revelação? Versículo 15. Pois o coração deste povo se tornou insensível de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, poderiam ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se e serem curados. E aqui Deus, então, Jesus está mostrando por que que aquele povo, aquela multidão que ouvia a mesma parábola não acessava o discernimento e a revelação de Deus. Por que vai apontar aqui alguns erros que estão registrados aqui para você e eu não cometermos. Para você aprender. Olha a primeira coisa que aquela multidão fazia quando ouvia o ensinamento de Jesus. Versículo 15. Coração insensível. Eles tinham, a multidão não tinha uma sensibilidade. Coração duro. A multidão não acessava os ensinos de Jesus e as revelações porque era povo de dura serviço, vamos dizer, né? Era coração duro, meu irmão. Cuidado com o seu coração. Não deixe o seu coração endurecer. Aquele povo lá ouvia a parábola bênção, podia aprender, podia mudar a vida dele como uma palavra de Deus pode mudar a nossa vida. mas se nós estivermos com o nosso coração duro, a palavra não cai no nosso coração. Quer um exemplo? Às vezes você vem para a igreja, você vem para a igreja bravo, não é? Bravo com alguma situação, bravo com alguém, bravo com alguém lá na sua casa ou com alguém da igreja, bravo com o pastor, amém? A palavra cai no seu coração, não cai, meu irmão. a gente fica ali resistente à voz de Deus e aí a gente fala não, mas eu vou ouvir a palavra mesmo assim, mas aquela palavra só entra no ouvido e sai pelo outro, porque o coração está, coração de pedra, às vezes a gente está bravo com alguma situação, a gente está cheio e quando a gente fica com o coração duro, meu irmão, a gente se enche das nossas razões e dos nossos argumentos, não é? Não, mas ele fez isso, 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 isso e a gente vem bravo, coração duro, coração de pedra, vigie o seu coração, meu irmão, mas a gente pode quebrar esse coração, a palavra fala que a gente pode quebrantar o nosso coração, a gente, a gente toma posse de uma teimosia santa e fala, não coração, você vai ter que se dobrar, como o Davi falava, por que você está abatido a minha alma? Davi lutando com ele mesmo, não é? Por que você está abatido a minha alma? Esperem Deus, não deixe o seu coração endurecer, senão você não acessa as revelações de Deus, Deus está falando, aí a gente vem à igreja, Deus fala com o irmão do lado, o irmão quebranta, chora, Deus transforma a vida dele, a mesma palavra que fez tudo aquilo na vida dele, não afeta a nossa vida, a mesma palavra que transformou a vida daqueles discípulos, se tornaram apóstolos e deram a vida por Jesus, não transformou muitos daquela multidão, por que Jesus está falando, tinha um coração duro, será que seu coração não anda duro? Pelas lutas, por conta de pessoas, situações, talvez você esteja andando com o coração duro, meu irmão, você não vai ter revelação de Deus se o seu coração está duro, coração de pedra, o Espírito Santo está aqui nessa manhã e Ele pode converter seu coração de pedra em coração de carne de novo, e a palavra de Deus continua, não só coração duro, mas o quê? Coração insensível, né? De má vontade ouviram com seus ouvidos, meu irmão, ouvir com má vontade as palavras do próprio Jesus, e eles ouviam com má vontade, meu irmão, sabe quando a gente vem para a igreja é cansado, a gente não adora direito, a gente não presta atenção direito, às vezes a gente está doido que o culto acaba, a gente vem, a gente veste a roupa da religiosidade para vir para a igreja, porque domingo a gente vai para a igreja, mas você está aqui com uma má vontade, meu irmão, como é que Jesus vai falar com você? Aí ao longo da semana a gente lê a Bíblia porque a gente sabe que tem que ler a Bíblia, mas com aquele sono, aquela lezeira, aquela má vontade de ler, vigia, meu irmão, Jesus está falando que é isso que aquele povo fazia, eles ouviam, mas com uma má vontade, eles não queriam ir aprender, como é que você ensina algo para uma pessoa que não está disposta a aprender, meu irmão? Não tem como, como é que o Espírito Santo vai conseguir revelar algo para mim, se eu estou com aquela má vontade de ouvir a voz dele, preocupado com tantas coisas aí e não ouço, né? E eles não só ouviam com má vontade, mas também fecharam os seus olhos, meu irmão, fecharam os olhos, quantas vezes nós fazemos vista grossa para os nossos erros, quantas vezes a gente fecha os olhos para a necessidade do próximo, Deus coloca situações, Deus coloca situações na nossa vida e a gente prefere de coração ignorá-las, sabe? A gente está passando por um lugar, Deus chama a sua atenção para uma vida e você fecha os olhos e vai embora. Jesus começa a revelar algo e a gente fala, aí ele começa a revelar algo e começa a tratar e começa a tocar na nossa ferida, aí a gente bloqueia, não, não, depois eu lido com isso daí, depois Deus fala comigo nisso daí. Bloqueia a revelação de Deus por olho fechado. Será que você não está fechando os olhos para as coisas de Deus na sua vida? e por isso você não está tendo revelação? Pensa nisso, é uma palavra de reflexão para nós, para mim também. Às vezes a gente tão enredado nos afazeres da nossa vida, tão envolvidos no dia a dia que a gente fecha os olhos para as oportunidades espirituais que Deus coloca na nossa vida. falando do Rio Grande do Sul, também eu estava acompanhando alguns vídeos de testemunho de homens e mulheres de Deus que movidos pelo Espírito Santo saíram da sua zona de conforto, foram para lá ajudar, chegaram, deixaram sua casa, deixaram seus afazeres, deixaram, né, a sua família, empenharam seus recursos, pagaram a passagem para ir, chegaram lá movidos pelo Espírito Santo, visitam uma pessoa levando uma bênção de Deus e chega lá para levar, eu vi o vídeo de um, não sei se ele é pastor, mas é um servo de Deus, chega com uma cesta básica, um valor para ofertar na casa de uma mulher e a mulher falando, chorando, e testemunhando que na noite anterior ela tinha pedido para Deus mandar um anjo na casa dela, levar suprimentos. E aquele homem chega lá e ele pode ofertar na vida daquela mulher e a mulher chorando, ele também chorando porque, né, quebrantado, você acha que aquele homem não saiu? Como é que ele saiu cheio do Espírito Santo? Voltou para a casa dele? Cheio do Espírito Santo, porque ele decidiu não fechar os olhos para o que Deus estava apontando para ele. Às vezes, Deus fala conosco, fala com tal pessoa, abençoa a vida de alguém e a gente fecha os olhos, aquela oportunidade passa e a gente está lá em casa, porque Deus não fala comigo? Deus fala, mas a gente não ouve. A gente é insensível ao toque de Deus. Mas ainda há jeito para você e para mim, meu irmão. Eu sei que às vezes a palavra vai batendo na gente, a gente vai ficando com um bico, né? Porque que dói. Mas há esperança para você, por isso que Deus te trouxe aqui nessa manhã, para essa palavra nos lavar, nos purificar e a gente ser transformado. Eu sei que é uma palavra de exortação, se levanta no poder, na autoridade do nome de Jesus, porque ele te trouxe aqui para conserto, me trouxe aqui para conserto. Amém? Eu não posso estar insensível à palavra de Deus. Eu não posso fechar os olhos. Sabe quando aquela pessoa se torna um super crente, ela se acha tão limpinha, ela se acha tão perfeitinha e aí ela ouve uma palavra e ela pensa, bem que fulano poderia estar aqui para ouvir essa palavra. Meu irmão, cuidado, isso é um sintoma de religiosidade. Se você já não enxerga mais algo que precisa ser mudado na sua vida, se a palavra já não fala mais com você, é só para o outro, você está fechando os olhos, você se tornou insensível. E não só isso, aquela multidão fechava os olhos e aí Jesus fala, se eles não fizessem isso, eles poderiam ouvir, poderiam ver, poderiam entender com o coração, se converter e sabe o que ia acontecer na vida da pessoa? Ela seria curada. E esse cura aqui não é só cura física, não, Jesus está falando sobre um processo de cura na nossa vida. quando a gente abre os olhos para as coisas de Deus, quando a gente está com os ouvidos atentos à voz dele, como a gente faz igual os discípulos, a gente vai lá, os discípulos iam lá, sentavam em volta de Jesus, Jesus, não, 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 vai embora não, Jesus, a gente precisa entender isso aqui, ele não entendeu nada, me explica, Jesus. eu não estou entendendo, Jesus, o que está acontecendo, por que eu estou passando por essa luta, Jesus, por que isso está acontecendo na minha vida? A gente não fecha o olho e vai vivendo, a gente tem que chamar Jesus, e falar, Jesus, vem aqui, me explica, senta aqui, um café comigo, Jesus, mas fala aí, o que eu preciso saber, o que eu preciso entender, onde eu preciso andar, qual é o próximo passo que eu preciso dar, eu preciso das suas revelações, Jesus, os discípulos faziam isso, e a medida, então Jesus tinha a oportunidade de explicar mais profundamente, Jesus tinha a oportunidade de trazer uma palavra mais profunda, é na intimidade que nós acessamos as palavras mais profundas de Jesus. Então, naquele momento ali, Jesus estava ministrando cura sobre a vida dos discípulos, eles estavam sendo transformados pela glória de Deus. Todos nós precisamos de cura e transformação, nós ainda não somos do jeito que Deus espera, nós ainda não alcançamos a estatura de Jesus, então nós precisamos de cura e de transformação. como é que a gente vai conseguir isso? Abrindo os olhos, ouvindo com os ouvidos, convertendo o nosso coração. eu sei que não é fácil, isso envolve hábito, envolve dedicação, envolve decisão, mas ainda há jeito para você, meu irmão, gostaria de chamar o ministério do Senhor, amém? Abre comigo agora o último versículo, nós vamos sair aí de Mateus e ir lá para Jeremias, Jeremias capítulo 29. Jeremias 29, versículo 11. E eu gostaria que você tomasse posse dessa palavra aqui nessa manhã para a sua vida pessoal, eu sei que é uma palavra muito conhecida, mas seja um homem ou uma mulher espiritual, agora ativa o espiritual de Deus na sua vida e comece a tomar posse dessa palavra para você nessa manhã. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, assim diz o Senhor. Sou eu que conheço os planos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Meu irmão, toma posse dessa palavra aqui nessa manhã. Aqui está falando para nós que eu sei muito bem o que eu planejei para a sua vida. Jesus está falando as promessas que eu fiz para você eu me lembro de todas elas. Eu sei que são promessas de te abençoar, planos de fazê-lo prosperar, de fazer que você venha ser feliz. Neste momento existem esses planos que já foram escritos por Deus para nós. sou eu igreja ágape sou eu que conheço os planos que eu tenho a respeito de vocês. Planos de dar esperança, de dar futuro. O que que nós precisamos fazer para acessar esses planos? Versículo 12 Então vocês clamarão a mim virão e orarão a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo coração. É isso que Deus está esperando aqui nessa manhã. Amém? O que Deus está esperando nessa manhã é uma mudança de atitude. Clama a mim vem a mim eu vou ouvi-los mas nós temos que sair do nosso lugar e orar e buscar ao Senhor. Gostaria que você ficasse em pé amém? Que nós vamos estar fazendo agora um movimento santo daqui a pouco nós vamos fazer um louvor pode ir fazendo aí um fundo musical mas eu gostaria de estimular nessa manhã diante dessa palavra diante dessa palavra que Deus trouxe aqui nessa manhã o que você precisa mudar na sua vida? Pensa bem então você fala eu preciso ter mais busca eu preciso buscar Deus de verdade servir a Deus de verdade quando você pode poder começar a fazer isso? Agora né? vai ter que se tornar uma prática vai precisar que mude alguma coisa na sua vida mas a decisão nós podemos tomar agora não é verdade? a decisão nós podemos tomar agora e o Espírito Santo me deu uma estratégia agora enquanto estava ministrando essa palavra nós vamos você vai começar vai orar passa em revista sua vida tudo que você tem vivido aí como que você tem vivido o momento que você tem vivido hoje o Espírito Santo colocou no meu coração para você colocar diante de Deus agora mas como um discípulo não como uma multidão se você quiser sair do seu lugar para orar para fazer essa oração pode amém mas não fica nessa zona de conforto nessa religiosidade não fica naquela bolha que as vezes a gente tem imagina que só tivesse você e Jesus aqui e você como discípulo fala com ele Jesus eu preciso do Senhor Jesus eu preciso de um toque se você quiser se ajoelhar creio que ninguém aqui vai se escandalizar nós estamos numa igreja se você quiser quebrantar o seu coração e chorar ninguém vai estar olhando não meu irmão vamos investir um tempo a sua vida é tão preciosa para Deus a sua vida a sua vida é preciosa para você né a sua família investe vamos investir cinco minutos cinco minutos de oração enquanto o ministério vai tocando o instrumental aqui para criar uma atmosfera espiritual porque eles são levitas da casa do Senhor assim como Davi foi chamado perante Saúl para tanger a harpa enquanto eles tocam seus instrumentos vai colocando sua vida diante de Deus vamos quebrantando o nosso coração meu irmão coração de pedra seja quebrado aqui nessa manhã quem é intercessor aí tem o costume de interceder andando fica à vontade pode passear para a igreja amém se você está vindo pelas primeiras vezes ah mas eu não sei orar fala com Deus do seu jeito porque ele te ouve como se ele fosse um amigo que você estivesse contando seus problemas para ele eu estou com os meus ouvidos atentos às orações dessa manhã assim diz o Senhor ele andará clama a mim e responder-te ei então vocês clamarão a mim virão orarão a mim e eu os ouvirei vocês me procurarão e me encontrarão quando procurar de todo o coração o Espírito Santo passeia aqui nesse lugar aleluia e eu acorri vai pedindo para ele, fala comigo Deus, eu preciso de revelação, eu preciso de direção, vai colocando as situações da sua casa, seus familiares, os problemas que você tem vivido, Deus, me dá direção, resolve esse problema para mim Deus, me dá solução, vamos lá, vamos lá. Tu és meu Deus e em Ti confio, habitarei, habitarei, esconderijo do Altíssimo, Tu és meu Deus e em Ti confio, o Teu trono no mais alto está, Tu és Rei eternamente, o Teu trono no mais alto está, Tu és Rei eternamente, o Teu trono no mais alto está, Tu és Rei eternamente, o Teu trono no mais alto está, Coração puro para Te adorar, me lava e eu serei, Algo mais que a neve, Teu trono no mais alto está, Coração puro para Te adorar, me lava e eu serei, Algo mais que a neve. Aleluia, 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 queremos habitar no esconderijo do Altíssimo Deus, aleluia, 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 A Tua presença está nesse lugar, Começa a dar revelação ao Espírito Santo para cada um aqui, Habitarei, esconderijo do Altíssimo Deus, Recebe nessa manhã, um Espírito de sabedoria, Recebe nessa manhã, um Espírito de conhecimento e discernimento, Que você passe a enxergar a sua vida, De uma forma diferente, Que você passe a enxergar os problemas de forma diferente, A deitarei, esconderijo do Altíssimo, Tu és meu Deus e em Ti confio, O teu trono, O teu trono, O teu trono não mais alto está, Tu és bem, Eternamente, O teu trono não mais alto está, Tu és bem, Eternamente, Te peço, Te peço, Mãos limpas, Coração, Coração, Puro pra te adorar, Me lava e eu serei, Algo mais que a neve, Aleluia, Aleluia, Que o Espírito de Deus, Nesse lugar, Posso estar trazendo, Posso estar trazendo revelação, Pra você, Conhecimento, Sabedoria, Assim como ele ungiu a vida de Salomão, Trazendo sabedoria, O mesmo Espírito de Deus, Que deu sabedoria pra José, O mesmo Espírito, Que estava sobre Jesus, Está aqui nessa manhã, Que ele venha estar trazendo, Essa unção sobre a sua vida, Eriandaraia, Suiandarabás, Que Deus mova o seu coração, De pedra, E transforma em coração de carne, Que você seja feito um novo homem, Uma nova mulher, A medida que você tiver intimidade com Jesus, Fosse aproximando de Cristo, Ele começará a mostrar os sonhos, E visões dele pra você, Eriandaraia, Suiandarabás, Muitos serão, Muitos receberão, Palavras de Deus, Através de sonhos e visões, Se conecte ao sobrenatural de Deus, Tenha discernimento, Porque ele começará a falar com você, Através de sonhos e visões, Eriandaraia, 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 Aleluia Obrigado Espírito Santo Pela tua presença nesse lugar Movendo os corações Te peço Mãos limpas Coração Puro pra te adorar Me lava, eu serei Algo mais que a neve Te peço Mãos limpas Coração Quebrantado Puro pra te adorar Me lava, eu serei Algo mais que a neve Algo mais que a neve Te peço Te peço Mãos limpas Coração Puro pra te adorar Me lava, eu serei Algo mais que a neve Algo mais que a neve E a comunhão do Espírito Santo Estejam sobre vós Por todos os dias da sua vida Amém Aleluia